O Plenário da Câmara dos Deputados analisou e aprovou nesta terça-feira a medida provisória 1077 de 2021, que institui o programa Internet Brasil, fruto da parceria entre os Ministérios das Comunicações e da Educação. Os destaques apresentados pelos partidos no intuito de alterar trechos do substitutivo do relator, deputado Sidney Leite, foram rejeitados. Agora, a MP segue para o Senado Federal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destaca que a aprovação da MP compõe um conjunto de ações integradas estruturado pelo governo federal que se vincula aos programas Wi-Fi Brasil, Nordeste e Norte Conectado e a implementação do 5G. O texto aprovado apresenta mudanças com relação à medida publicada pelo Poder Executivo. Uma delas especifica que o Internet Brasil se destina a alunos da educação básica de famílias inscritas no Cade Único, matriculados na rede pública de ensino, nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas e nas escolas especiais sem fins lucrativos que atuam nessa modalidade exclusivamente. O Internet Brasil será implantado de forma gradual, na medida da disponibilidade orçamentária e financeira de requisitos técnicos à oferta do serviço e dos critérios de priorização, que serão definidos em regulamento. Inicialmente, serão contempladas escolas de municípios abrangidos pelo programa Nordeste Conectado, uma ação executada por meio de parceria entre o Emicom e o MEC. O projeto piloto prevê a distribuição e manutenção de cerca de 700 mil chips. Potencialmente, a ampliação do acesso à internet que o programa irá propiciar se destina a todos os 22 milhões de alunos. No momento, o Emicom está com o processo aberto de seleção de propostas referentes ao Internet Brasil por meio da RNP para contratar pacotes de dados das operadoras e, de maneira separada, um fornecedor e gestor de plataforma de chips neutros, ou seja, úteis com qualquer operadora. A expectativa é que os vencedores sejam divulgados até 10 de maio. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.